Fala gente, boa professora por aqui, nesse vídeo um pouco diferente, mas eu vou mostrar a tela do computador com magetares Mas é para trazer, na verdade, digamos que um review sobre um produto que eu estou gostando muito Que me perturbava bastante quando eu não tinha ele E que agora é ótimo, principalmente à noite ou quando muitas pessoas estão dormindo Então fica comigo no vídeo, que eu vou trazer todos os magetares para você Sobre esse acessório para notebook, para computador, mas como eu tenho um notebook, é essencial para mim, me ajuda bastante no dia a dia Vamos ao vídeo e mostrar todos os detalhes para você Muito bem, eu uso atualmente esse mouse aqui, certo? Que é um mouse da Microsoft Acho que não vai dar para focar bem aqui, mas ele é da Microsoft Bem legal, bem bonito, na mão aqui fica confortável Mas o que me incomoda é esse barulho aqui Isso aqui me incomoda demais, principalmente quando eu estou em casa à noite Quando a minha família já está toda deitada, dormindo, eu não quero me perturbar Isso aqui, repetidas vezes, perturba e muito Aí eu resolvi ir atrás, na época eu estava de olho em alguns modelos E resolvi fazer um teste para saber se realmente o que eu pretendia comprar Que era um mouse com clique silencioso, iria atender Então eu vou pegar aqui Comprei esse, vou tirar esse aqui de cena Comprei esse mouse aqui Comprei no AliExpress, o link vai estar na descrição Produto muito bom Silenciosíssimo Quase não se ouve Aproximar para ver se vai pegar o barulho E quando a gente vai mexer ele tem essas cores Tem aqui o scroll, para fazer o movimento Descer ou subir a página Deixa eu focar aqui Esse botão é o DPI Eu vou mostrar na tela do computador Quando eu clico, o movimento fica mais rápido e mais lento E quando a gente faz o movimento ele tem essa logo aqui Bem bonita Eu apertei aqui, permanece a cor vermelha De acordo com o tempo ele muda as cores Tem azul, às vezes fica azul Quando está carregando principalmente fica azul Mas o que eu mais gostei é que ele é bem confortável Na minha mão É bem confortável na minha mão aqui, mostrando para você Silencioso Aí aqui ó 2.4 GHz Funciona o modo wireless que eu vou mostrar aqui Muito bem, menos de 20mA E uma tensão de 3.7V Aqui ele tem 3 acionamentos O botão de ligar, ele fica ligado direto Até que descarregue Aqui para baixo é para desligar Desligou E o último lá Ele fica aceso Desde que esteja em comunicação Com o receptor Vou deixar no meio Que é ligado E aqui da lateral É a pecinha Aqui a gente plugou o SP Plug and Play Plugou e funcionou Ele faz seu reconhecimento Eu utilizo o Windows Então está se dando bem Mas de acordo com o anunciante Funciona também com outros sistemas operacionais Então é um acessório muito bom Estou gostando demais Tenho visto Também o da Logitech Estou de olho E quando fizer um tutorial Vou deixar o link desse da Logitech Caso você já queira ir direto para a Logitech A gente sabe que a Logitech tem uns produtos muito bons Mas esse aqui também está me atendendo bastante Um preço muito acessível E o link vai estar na descrição Vou mostrar na tela aí Como é que funciona a questão desse botão aqui Toda vez que eu clico ele muda a velocidade Eu vou mostrar para você Estou aqui na tela Na área de trabalho do meu computador Eu estou fazendo um movimento Certo? Com ele E no momento eu vou clicar aqui Uma vez Para você ver como vai ficar Não houve uma alteração tão grande Mas vou clicar mais uma vez Você vê que ele fica bem O movimento dele fica curto Dependendo do que você tenha objetivo Para não Quando fazer o movimento Ele ir tão longe Clicar mais uma vez E aí ele fica mais rápido O mais rápido que tem São três níveis de velocidade Tenho gostado bastante O clique silenciosíssimo Aqui abri um bloco de notas Para mostrar a você Olha o movimento Olha só Muito bom Consigo fazer as seleções Consigo aqui Cliquei com Cliquei, segurei e arrastei Cliquei com o direito do mouse E Tenho atendido bem O scroll O único detalhe aqui É que o botão do meio Justamente o scroll Que a gente coloca Vou dar um exemplo aqui Usar o scroll O scroll em si Ele não faz barulho Mas o clique Ele sim faz um barulho Que é bem Bem acentuado mesmo Mas como é algo Que a gente não usa com frequência Não Não precisa se preocupar A menos que Isso também interfira Para mim Como eu uso pouquíssimas vezes Não vai fazer diferença Quando eu quiser abrir Uma outra página Porque esse botão de scroll Serve para a gente Abrir uma outra página Então Ele Serviria para esse fim Mas aí Gostei demais E o link para você fazer a sua compra Escolha esse Ou qualquer outro Que achar interessante Vai estar aqui na descrição Espero que ajude você Assim como tem me ajudado